Abertura Tem gente que pode estar com dengue, chikungunha ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo, nas articulações, procure uma unidade de saúde, conheça outros sintomas. Acesse saúde.gov.br barra combate a AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Ninguém da família pensava que a Degue iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do WESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 25 de julho de 2019. Consumidor Conquistência avalia a redução do preço de combustíveis. Julho Amarelo, mês de conscientização contra as hepatites virais. No Dia do Escritor, você conhece um pouco mais sobre o Edições WESB. Essas e outras informações você acompanha agora no WESB Notícias, segunda edição. Nesta quinta-feira, dia 25 de julho, Dia Internacional da Agricultura Familiar, instituído pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a Bahia se destaca por ser o estado que abriga o maior número de propriedades rurais. São mais de 700 mil. Responsável por 70% dos alimentos consumidos pelos baianos, a agricultura familiar segue avançando na produção de produtos in natura e processados. Hoje, é possível encontrar desde o alface, tomate, frutas, até produtos diferenciados, como azeite de licuri, palmito, cervejas artesanais e chocolates sem lactose, dentre outros. São alimentos mais saudáveis, produzidos com cuidado com o meio ambiente e a geração de renda para mais de 3 milhões de baianos que vivem da agricultura familiar. O consumidor conquistense avalia a redução do preço de combustíveis. A repórter Samara Dias conta essa história pra gente. Quem abasteceu o veículo nesta semana em Vitória da Conquista percebeu uma pequena diferença no bolso. Neste posto de combustíveis, a gasolina está sendo vendida a R$ 4,31. Ao andar em outros pontos da cidade, é possível encontrar a gasolina a R$ 4,49. A novidade nos postos de gasolina de Vitória da Conquista foi porque a Petrobras reduziu 2,14% o valor da gasolina nas refinarias. Como as distribuidoras compraram um produto com a redução, o desconto foi repassado para o consumidor final. A Petrobras repassou pra gente esses descontos que ela conseguiu com a refinaria e agora está chegando até o consumidor final. Estamos repassando e graças a Deus os preços estão mais acessíveis e o consumidor vai voltar a consumir uma quantidade melhor. A gasolina chegou a ser vendida a mais de R$ 5,00 na cidade. E a redução, mesmo que pequena, tem agradado o consumidor. A gente é de Barra do Choça, lá não baixou ainda, a gente vem pra cá e acaba abastecendo aqui, que realmente baixou o preço, né? Então está mais em conta ainda. É bom, né, porque assim, a gente trabalha, né, sempre tudo que a gente faz está usando o combustível, né? Então, se eu trabalho com, por exemplo, eu tenho um hortifrute aqui na comunidade. Então, assim, pra mim trazer um preço bom pro meu freguês eu dependo do combustível, né? Uma vez que baixar é benefício pra mim e pro meu freguês também, né? Para garantir uma maior economia, tem gente que não abre mão de pesquisar. Eu tô sempre pesquisando, indo em vários postos, né, pra verificar essa questão de centavos mesmo, porque um centavo faz diferença no final da conta. Então, pra mim, no meu orçamento, quanto mais, assim, tiver essa questão do valor, de preço, né, é muito bom, porque sempre quando a gasolina aumenta, sai sempre do bolso do consumidor, né? Então isso não é legal. Júlio Amarelo, mês de conscientização contra as hepatites virais. A vacina nos primeiros meses de vida é a principal aliada na prevenção. Confira na reportagem do estudante de jornalismo, Gabriel Pires. A hepatite é uma inflamação no fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas. Em alguns casos, essa doença não apresenta nenhum sinal. As hepatites virais, a gente tem a hepatite A, B, C, D e E. A que a gente trata aqui no Calab são as hepatites B e C. São hepatites que podem ou não apresentar sintomas. Então, a pessoa pode ter um cansaço, pode ter febre, pode ter uma característica que é a esclerótica amarela, a pele amarelada, as fezes esbranquiçadas e também a urina muito escura. Isso são alguns sinais e sintomas. Só que a gente tem que entender que mesmo que existem esses sinais e sintomas, a maioria das pessoas não apresentam nenhum. Então, são doenças assintomáticas. Então, elas não têm qualquer sintoma. Eu só vou saber se eu fizer o exame. A principal forma de evitar a doença é a vacinação logo nos primeiros dias de vida. Segundo a coordenadora de imunização do município, a vacina para hepatites A e B não está em falta em Vitória da Conquista. No calendário de vacinação, a gente tem duas vacinas contra hepatite. Uma é contra hepatite B, que é dada a partir do nascimento, sem limite de idade de uso. E a outra é a hepatite A, que é uma vacina disponível no calendário apenas para crianças de até 4 anos de idade. Então, todas as duas são muito eficazes na prevenção da hepatite, ou hepatite B ou hepatite A, e disponível para a população o ano inteiro. Já o combate à hepatite C na região sudoeste da Bahia é feito pelo Centro de Apoio e Atenção à Vida, o CAVE. O tratamento é gratuito. O CAVE é responsável pelo tratamento do pessoal de Vitória da Conquista, mas também com pacientes da região do sul da Bahia e também da norte de Minas. Nós distribuímos a medicação, que ela vem específica para o paciente. Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 2018 pouco mais de 42 mil novos casos de hepatites virais. Em Vitória da Conquista, foram os 390. Em 2019, aqui na cidade, já são 168 casos. Dos óbitos pela doença, 76% são pelo tipo C, o mais letal. Os dados do boletim ainda indicam que 500 mil brasileiros são infectados pela hepatite C, mas não sabem. Qualquer coisa, quanto mais cedo descoberta, é melhor. A hepatite, por ela ser silenciosa, ela pode ser descoberta já numa fase de câncer, cirrose. Então, pode ser descoberta numa fase muito avançada, de uma doença que, às vezes, a gente não vai conseguir reverter o quadro. Então, quanto mais cedo fizer o exame, melhor, para ter a certeza da doença, para tratar mais rápido e para ter uma melhora também, uma chance de melhora maior. Vamos falar de música agora? As Gonzaguinhas, um trio de forró que se apresenta em Conquista neste fim de semana. Falou com a nossa reportagem hoje pela manhã. E Samara Dias traz as informações. É, quem disse que o forró acabou aqui em Vitória da Conquista? Esse aqui, pessoal, é o som das Gonzaguinhas. Essa aqui, que está aqui ao meu lado, é a Janaína. Janaína. Essa aqui é a Jéssica. A Jéssica é de lá. A Jéssica na Zabumba. E na sanfona, a Ana Marques. Esse aqui é o som das Gonzaguinhas. Uma banda aqui de Vitória da Conquista, que vai cantar no sábado, lá no canto do Sabiá, na festa, Shot das Meninas, que vai trazer um repertório bem, bem legal, né? Cheio de, com muito forró. Explica pra gente. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nosso repertório, ele é bem equilibrado, bem balanceado, com músicas raiz, né? De nossos mestres Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês, Elba Ramalho. E a gente traz também o pessoal da música nova, porém, que mantém essa essência do Forró Pé de Serra. Pois é, Ana, explica pra gente, fala um pouquinho pra gente o que é que o público pode esperar dessa festa e pode fazer um convite. Vai ser uma festa muito animada. Eu espero que o pessoal compareça, o pessoal do Forró em peso. E vai ser muito animado, muito legal. Espero vocês todos lá, viu? Dia 27, sábado agora, às 9 horas. Então, pra encerrar, vamos ficar um pouquinho com o som das Gonzaguinhas. O que é o pessoal do Forró Pé de Serra? Sou rosa vermelha, ai meu bem, que... Sou rosa vermelha, ai meu bem, que... Sou rosa vermelha, ai meu bem, que... Vamos saber quais são os destaques do nosso giro de notícias desta quinta-feira. Cíntia Garcia traz as informações pra gente. Boa noite, Cíntia. Olá, boa noite, Aline. Boa noite pra você que acompanha o SB Notícias, segunda edição. Neste sábado tem o projeto Pequeno Cidadão, uma ação do SAC que visa facilitar o acesso de crianças de até 10 anos de idade para a emissão da carteira de identidade. O atendimento será exclusivo e dedicado aos pequenos em um ambiente lúdico em 21 postos do SAC no interior. Para conseguir atendimento, os pais ou responsáveis devem procurar os postos do SAC previamente para agendamento presencial. O poeta baiano Castro Alves será o grande homenageado da terceira edição da Feira Literária de Mucugê, a Fligê, que será realizada de 15 a 18 de agosto na Chapada Diamantina. A solenidade de abertura será realizada às 8 horas da noite, no dia 15, no Centro Cultural de Mucugê, com a conferência Castro Alves, o Filho da Terra, em imagens afrofuturistas, comandada pelo dramaturgo e estudioso da obra do poeta Edivar de Passos. E no último fim de semana, Potiraguá recebeu mais uma edição do tradicional Festival de Quadrilhas Juninas. A TV UESB esteve por lá, acompanhou o evento, e hoje a gente traz para você como este evento foi importante para a economia do município. Acompanhe a matéria de Samara Dias e Davi Santana. O Festival de Quadrilhas de Potiraguá já é considerado o maior do interior. Além de muita cultura e entretenimento, o evento ainda movimenta a economia local. Por isso, muitos comerciantes se preparam meses antes, para dar conta da demanda. Nesse mercado, por exemplo, a venda aumentou. A gente percebe sempre quando alguém diferente que chega. A gente pergunta, está aqui por quê? Aí fala por causa do festival. Então é um movimento consideradamente bom e dá uma boa renda para a gente. A economia da cidade gira em torno do comércio e a terceira edição do evento já deixou frutos e motivos para o comemorar. Eu tive um crescimento em meu comércio, tive colegas também falando que cresceu. Então, nessa forma que nós recebemos o pessoal de fora bem, é outra qualidade quando a gente também reconhece eles em outro lugar também, entendeu? Mas, Potiraguá hoje está de parabéns com esse evento. Está trazendo outras pessoas de fora, tem gente que não vem só para participar do evento, vem também para assistir. Potiraguá fica na região sul da Bahia e possui aproximadamente 8 mil habitantes, segundo o IBGE. E para receber mais de mil visitantes durante os dois dias de festa, nessa edição do Festival de Quadrilhas, tanto a rede hoteleira quanto os restaurantes tiveram que se preparar antecipadamente. Então, a gente vem preparando já há uns dois meses atrás para receber o pessoal e receber bem. A gente não pode perder essa oportunidade de forma nenhuma, já que a gente agrega e receber já esse tipo de movimento. E é claro que os moradores da cidade não perdem a festa e também se preparam. E já reconhecem a importância do evento, que já é tradição. O São João é muito bom, a festa é boa, como diz um cantor amigo, que a melhor festa do ano é São João e não tem outra igual. E sobre a economia, movimenta. De qualquer forma, movimenta, porque são de 15 a 20 cidades que vêm participar. Por hoje é só, Aline. A gente retorna no próximo Giro de Notícias. Obrigada, Cíntia. Agora é hora de falar sobre o tempo que segue nublado nesta sexta-feira em Vitória da Conquista. Os termômetros variam entre 13 e 23 graus. Nesse momento, o tempo nublado e a temperatura 18 graus. Vamos ver agora a previsão para outras cidades da região. O dia fica parcialmente nublado em Guanambi. Os termômetros registram a mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Brumado, o céu fica parcialmente nublado durante todo o dia. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 29 graus. Sol entre nuvens e em Maikinique. Os termômetros variam entre 15 e 27 graus. Em Catiba, sexta-feira, com o tempo parcialmente nublado. A mínima marca 16 e a máxima pode chegar aos 27 graus. No próximo bloco, você confere a entrevista com o cardiologista Luiz Cláudio Carvalho. Ele conversa com a gente sobre o risco de AVC e infarto no inverno. Confira das certas 6 horas e 14 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com mais informação e conteúdo para você. O amor que une quem se ama faz lembrar Faz animar, voar mais alto e viajar Fechar os olhos e sonhar Quem amamos com a gente Pra sempre vai ficar Mas se um dia Poder me levar A esperança Pra outro lugar Lembre que o amor Pela vida É pra se esvagar O Brasil é campeão mundial no índice de ansiedade. 9,3% da população manifesta o quadro. Nas universidades, 60% dos estudantes apresentam quadro de ansiedade e a maioria nunca procurou atendimento psicológico. Não faça parte dessa estatística. Procure um atendimento especializado. Você não está sozinho. Essa é uma campanha de conscientização do curso de jornalismo da UESB. Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB 3424-1045 Serviço de Psicologia Aplicada da UFBA 3421-6258 Núcleo de Psicologia da FTC 3424-3735 Motorista educado Trânsito mais seguro para todos Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante, reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas adeno. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Pode chegar? Eu sou uma pera que alguma coisa transmiteim aqui na verdade. Um e�� o nosso escape! A hora da longerai a mãozada. Então, ele assiantei, os animais spindeli? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nesse momento, uma entrevista com o cardiologista Luiz Cláudio Carvalho Ele que conversaria conosco sobre hipertensão e também os riscos de doenças ligadas à cardiologia durante o inverno Mas infelizmente nós tivemos um problema e essa entrevista vai ficar para um outro momento Mas aqui conosco, o professor que conversa com a gente agora sobre as edições UESB Edições UESB efetivou-se como editora e desde então tem procurado ampliar seu leque de publicações E aperfeiçoar seus procedimentos, procurando atingir o nível de qualidade que lhe garanta o respeito da comunidade acadêmica e do público em geral Para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o Cássio Macílio Matos Ele que é o coordenador das edições UESB e conversa com a gente neste dia 25 de julho Dia do escritor sobre esse importante setor da universidade Boa noite, Cássio, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB Eu começo então perguntando, já são duas décadas, não é isso, de edições UESB? Explica para a gente, conta para a gente, resgata para a gente neste dia 25 de julho, dia do escritor Um pouco dessa história dos edições UESB Pois não, pois não A edição UESB, ela teve o seu primeiro marco no ano de 1999 Quando a universidade se reuniu e discutiu e avaliou a necessidade de fazer publicações de obras científicas Então, naquele ano, houve dois seminários No ano de 2001, houve na verdade a efetivação através da resolução 02-2001 Do que o Consul aprovou E em 2002, houve a efetivação da editora como marco de um órgão que pudesse implementar e publicar As nossas obras científicas e literárias da nossa região E principalmente da nossa comunidade acadêmica Nossa, nossa comunidade acadêmica Eu queria que você falasse sobre as histórias ao longo dessa trajetória Dessas duas décadas, na verdade Que edições UESB foram protagonistas Tanto na parte literária, quanto científica Eu queria que você contasse um pouquinho também dessas histórias para a gente É bem verdade Na verdade, houve uma linha norteadora Uma discussão de qual seria o norte O que você deveria publicar Então, a edição UESB centraliza muitas publicações em livros técnicos científicos Textos literários, obras literárias, periódicos e textos didáticos Esse é o nosso grande marco, esse é o nosso projetório de trabalho Agora, falando também, Cássio, sobre as possibilidades Para ter acesso às edições UESB Eu quero, por exemplo, publicar um livro Estou na área acadêmica Pertenço à comunidade, não estou dentro da academia Eu queria que você diferenciasse um pouco para o nosso telespectador Quais são as possibilidades É por meio de edital? Como que funciona na prática isso? Pois bem Agora nós temos dois editais que estão bem vinculados agora Bem atualizados Que é o edital Zélia Saldanha Que é o 079 E o edital técnico científico ainda está em fase de aprovação pela instituição E o Zélia Saldanha, ele é aberto a toda a comunidade Tanto acadêmica como comunidade externa Então, quem tem interesse em escrever Os literatos, os pesquisadores, os estudiosos, os escritores Podem concorrer ao edital Zélia Saldanha E nesse edital, o prazo está aberto 10 de junho a 9 de agosto Enfim É possível, assim, nessas duas décadas Avaliar a quantidade de livros que já foram publicados pelas edições do UESB? Você tem esse número? Sim O técnico científico, na verdade, o Zélia Saldanha Tem em torno de 200 obras aproximadas Que foram publicadas A gente deve lembrar que a UESB hoje Ela trabalha com um público interno de 1.200 professores 6.000 alunos Então, nós somos um marco, na verdade De produção de conhecimento Produção de atividades culturais E nesse sentido A tradição do UESB vem muito se esforçando Para poder melhorar suas engrenagens internas Para poder prover uma melhor qualidade de impressão Certo, falando um pouco ainda, Cássio, sobre o edital O edital, ele acontece anualmente, uma vez por ano Como é que funciona isso ao longo do ano? Pois bem, os nossos editais Eles deveriam acontecer todo ano Mas, infelizmente, as nossas engrenagens internas Ainda, os nossos processos E a demanda também que nós temos Não conseguimos produzir tudo no ano só Então, geralmente, estão levando, em média, dois anos O que a gente pretende enxugar para um ano Nessa administração É um compromisso da administração De que a gente faça um edital todo ano Para publicação de obra científica e obra literária E tem também o prêmio Zélia Saldanha Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Sobre a importância desse prêmio também para a academia Pois bem, a professora Zélia Saldanha Ela foi uma renomada professora da universidade Desde o época de fundação da UESB De volta de 99, antes um pouco Quando ela era a faculdade de formação de professores aqui E pertencia ao DEL E, nesse sentido, ela fez um trabalho de literatura muito grande Bem valoroso E, por conta disso, a Edições UESB Juntamente com a administração Achou por bem homenageá-la E criou o prêmio professora Zélia Saldanha Que coisa boa Cássio, qual a mensagem que você deixa, então Nesse dia 25 de julho Dia do Escritor Para tantos escritores que nós temos aqui na nossa região Não só falando da nossa comunidade acadêmica Mas também, especificamente, daqui da nossa Aliás, da nossa comunidade como um todo Mas também da nossa comunidade acadêmica A importância do Dia do Escritor, por exemplo Pois bem, a gente queria, na verdade, parabenizar A todos os escritores, a todos os autores Tanto da UESB, que são renomados professores Daqui nós estamos internamente Quanto dos literários Dos professores também que escrevem Para obras literárias E a gente quer, na verdade, parabenizar Porque, se não fossem vocês Que nos incentivam Que nos trazem ideias novas Trazem conhecimento O que seria de todos nós, né? Então, é importante essa relação Que o professor tem Que o autor tem E o compromisso que vocês têm A cada dia de se sentar De escrever uma obra De produzir Isso é muito valoroso Parabéns Com certeza, né? Conhecimento Gerando cada vez mais conhecimento Conteúdo aqui Para a nossa região sudoeste Com certeza Cássio, muito obrigada Pela sua participação Aqui no ESB Notícias Volte mais vezes Para trazer mais informações valiosas Sobre esse excelente trabalho Das edições ESB Muito obrigada Um bom lute a todos E no próximo bloco A gente volta com mais informação E conteúdo para você Confira a hora certa Seis horas e vinte e cinco minutos É um breve intervalo E já já a gente está de volta Até já Faço minha parte E você? Vamos juntos erradicar a dengue A chikungunya A zika A síndrome de Guilain-Barré E a febre amarela Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti Fazendo a nossa parte Ao eliminar os seus criadouros Uma campanha da ProVídeo, UESB FM e TV UESB UESB, educação para uma vida plena Alguns minutos de emoção podem causar dor por uma eternidade Pilotar com prudência É sempre um sinal de inteligência Estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias Segunda edição E o Mandacaru Motoclube realiza neste fim de semana um bate-papo com motociclistas O estudante de jornalismo Gabriel Pires traz as informações E neste final de semana, no domingo, vai acontecer o bate-papo dos motociclistas lá no canto do Sabiá E quem fala com a gente sobre este assunto é o Parrudo Ele é o presidente do Mandacaru Motoclube, equipe de Vitória da Conquista Parrudo, fala para a gente por que vocês vão realizar este evento Este evento é... Boa tarde, pessoal Este evento é focado para os motociclistas A gente vai estar em comemoração do Dia Internacional do Motociclista Que é dia 27, sábado Mais um evento de sexta no domingo, dia 28 Sempre todos os convidados, todos os motoclistas da região e da cidade Sejam bem-vindos ao nosso evento Bate-papo com motociclistas no canto do Sabiá, dia 28 A partir das 11 horas da manhã E a gente vai estar manjando show ao vivo Para o pessoal se divertir, um ambiente familiar Que você pode trazer com sua criança, sua esposa É isso aí, para a gente fazer uma coisa bacana E estão todos sempre convidados Para poder fazer parte deste evento Você falou que vai ter show ao vivo Quais são as atrações que vão poder participar? Que vão tocar lá? Valdobofim, que vai estar fazendo um som bacana Tem a turma dos... As redes do crime, que vão estar ali presentes Fazendo um rock and roll muito fantástico Lembrando que a entrada é free Se você vai chegar, vai ter uma feijoada bacana Com preço acessível Um ambiente agradável, familiar Então reforça o convite para quem está nos assistindo aqui na TV UESB Fica o convite Dia 28, domingo A partir das 11 da manhã No canto do Sabiá Bate-papo dos motociclistas Evento de motoclube para motoclube Para todas as pessoas da região Sempre convidados Muito obrigado para a Ruta Também obrigado a todo o pessoal aqui do Mandacaru Motoclube A gente volta ao estúdio E o UESB Notícias fica por aqui Para rever essas e outras informações Acesse o nosso site Surte.uesb.br A gente volta amanhã às 6 da tarde Com mais informação e conteúdo para você Uma boa noite Até lá E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri